Oi, eu sou Tayane, estou na turma semipresencial da EOM. Eu gostei muito dessa experiência do semipresencial. Faz anos que eu quero fazer EOM, eu na verdade tive contato com vários profissionais que tiveram essa formação, então eu sempre fui mais tendenciosa a essa escola. Então fui conhecendo também depois de formada e o encanto não sumiu. Então chegou a minha vez e consegui fazer essa escola na minha cidade. Não abriu turma pro presencial e essa proposta do semipresencial foi muito bem vista por mim. Achei que o modelo online não deixou a desejar na parte teórica. O fato de eu poder rever as aulas me atraiu bastante também. Então isso vai me ajudar muito a fixar os conteúdos em si. E agora aqui em Campinas está sendo bem gostoso. A escola é organizada, então eu me sinto segura, tranquila de fazer parte disso aqui presencialmente em Campinas. A estrutura é ótima, ganhei vários brindes gostosos. A aula está sendo bem produtiva, então está casando essa parte presencial com a teórica. Então eu sinto que existe sim uma continuidade, existe sim essa consistência de conteúdo. Então eu estou muito feliz de fazer isso. Isso pra mim é um sonho fazer parte disso da E1 mesmo. Então está sendo bem gostoso. Eu estou assimilando tudo ainda, digerindo, mas de uma forma muito gostosa. Obrigado.